A Virginia é um fenômeno, nós não podemos negar, e com o nascimento da sua segunda filha, ela lançou uma marca de produtos para bebês e crianças, a Marias Baby. Eu logo fui dar uma olhada no site deles para ver a composição dos produtos, mas não tem essa informação. Simplesmente não tem a composição dos produtos no site, e só vendi em kits. Então eu parti para a DM deles, chamei eles e pedi a composição dos produtos, eles me mandaram a descrição que tem num site que não tem a composição, e aí eu fiquei insistindo por vários dias, ninguém me respondia, eles viam, mas não respondiam, eu pedi o contato do SAC para pedir a composição dos produtos. Pelo SAC, ela também não tinha a composição dos produtos, então o que ela fez? Ela tirou foto dos produtos, da parte de trás dos produtos, e me mandou para eu conseguir consultar. Joguei só a composição do hidratante no aplicativo Ingrid, que é uma das minhas fontes de consulta de ingrediente, e esse foi o resultado. São seis ingredientes não indicados pela Beleza Limpa. A maioria deles tem um alto índice de desenvolver alergias e dermatites, eu já falei sobre eles, está tudo salvo na guia Rótulos, e eu sei que o Brasil está muito atrás dessa parte de ingredientes, mas eu acho que a gente precisa se conscientizar mais, inclusive julgaram até que ela copiou, né, o da Kylie lá, Kylie's Baby, da linha, e a linha da Kylie é limpa, então assim, lá fora está muito à frente, a gente precisa se conscientizar mais disso, e compartilhar mais essa mensagem, gente.